O infinito está sempre com você, e nesse vídeo vou te mostrar descobertas arqueológicas que os cientistas não conseguem explicar. Os arqueólogos sempre encontram vários túmulos e esqueletos, mas a maior parte dessas descobertas não tem nada de especial. Mas que tal ver algo realmente misterioso? Como por exemplo, sereias. Cientistas do Egito afirmam que foi exatamente isso que eles encontraram. Totalmente por acaso, durante alguns avazeres, eles encontraram o corpo de uma sereia. Nesse caso, não se trata de um esqueleto. A sereia parece ter morrido há pouco tempo. Como os cientistas disseram, é provável que ela tenha chegado até a praia pouco antes de ser descoberta. Depois disso, não sabemos o que aconteceu com o corpo dela. No entanto, essa não é a primeira vez que alguém encontra o esqueleto de uma sereia. Outra sereia foi encontrada na Grécia em 2022. Os arqueólogos estavam fazendo escavações no norte do país e encontraram um túmulo com mais de 2 mil anos de idade. As pernas do esqueleto pareciam ter crescido juntas uma da outra. Então, será que os arqueólogos encontraram uma verdadeira sereia das histórias gregas? E não foram só cientistas que encontraram um esqueleto assim. Outra sereia foi encontrada por uma mulher australiana, caminhando pela praia local. Essa criatura tinha cerca de 2 metros de comprimento e tinha a aparência típica de uma sereia. Embora os mais céticos digam que eram só os restos de uma foca, muitos discordam disso. Não é surpresa, afinal, os restos se parecem muito mais com uma sereia do que com esse animal, que todos já conhecem. Falando nisso, eu não ficaria surpreso se as sereias fossem classificadas como uma nova espécie de animal ou algo do tipo. Com o passar do tempo, os arqueólogos descobrem seus restos e esqueletos cada vez mais. E essa descoberta é mais uma confirmação desse fato. As sereias estão longe de serem a única coisa estranha que os arqueólogos encontraram. Eles já encontraram outras criaturas estranhas, como essa, por exemplo. Esse esqueleto foi descoberto no leste da Turquia. A criatura tem cerca de 1 metro de comprimento e, segundo o que os cientistas disseram, tinha dentes de predador, membros traseiros bem longos, além de garras longas em suas patas. O que diabos é isso? Você pode pensar que é algum tipo de coelho ou fuinha. A estrutura do esqueleto é semelhante. Ao mesmo tempo, esses animais não têm garras longas e dentes afiados. Existe uma teoria mais convincente, segundo a qual esse é o esqueleto de um cachorro turco. No entanto, os cientistas não conseguiram definir esse esqueleto como o de um cão. Até onde se sabe, ninguém ainda não conseguiu bater o martelo. Eu acho que não deveria ser tão difícil identificar o esqueleto de um cachorro. Tem uma teoria bem inusitada de que o esqueleto se trata de um pequeno dinossauro da Turquia. Levando em conta que o esqueleto estava bem preservado, alguns teóricos afirmam que isso pode ser uma evidência de que os dinossauros não foram extintos há milhões de anos, mas há bem menos tempo. Possivelmente, algumas centenas de anos. Sim, isso parece absurdo. Mas e se alguma espécie sortuda tenha conseguido sobreviver até o século XIX? Às vezes, os cientistas encontram esqueletos e conseguem identificar com facilidade. No entanto, nem sempre é assim. E uma descoberta pode gerar várias dúvidas. Foi o que aconteceu com um túmulo bem misterioso que os arqueólogos encontraram em 2017, em uma das ilhas da Grã-Bretanha. Eles encontraram o corpo de uma toninha enterrado em um túmulo separado. O corpo foi datado de 600 anos atrás. Por que fazer um túmulo separado para uma toninha? Os cientistas logo questionaram isso. Foi descoberto que, antigamente, a ilha era habitada por monges. Algumas pessoas dizem que isso poderia ser algum tipo de ritual religioso antigo. Mas isso também não explica muita coisa. Quem, em sua consciência, iria sepultar uma criatura marinha na Terra e ainda em um túmulo separado? Outra teoria diz que os monges comeram esse animal e depois o enterraram. Isso continua sendo bem estranho. Eles poderiam simplesmente jogar os restos ao ar livre. Nunca vi alguém cavar uma sepultura para enterrar o que sobrou do almoço. De acordo com outra teoria, que parece fazer mais sentido, os monges pescaram a toninha e enterraram ela no solo para conservar e comer mais tarde. No entanto, essa cova era meio rasa para poder conservar a carne, você não acha? Até o cientista que fez essa teoria aceita que ela nunca vai ser totalmente confirmada. Vamos deixar um pouco de lado esses restos e esqueletos. Afinal, temos outras descobertas igualmente interessantes para ver. A próxima da lista pode virar a história de cabeça para baixo e te impressionar. Estou falando dessa boneca de argila. Ela foi descoberta no final do século XIX na cidade de Nampa, no estado americano de Idaho. Essa descoberta feita pelos cientistas é um verdadeiro achado arqueológico. Estava a uma profundidade de 90 metros. Conseguiram encontrá-la durante uma perfuração. Em algum momento, o artefato simplesmente chegou à superfície junto com uma rocha. Por fora, é apenas um objeto comum. Pequeno, feito de argila e ferro. Foi exatamente o ferro que despertou o interesse dos cientistas. Quando estudaram sua composição, descobriram que essa boneca de Nampa pode ser bem mais antiga do que parece. O processo de datação mostrou que a figura tinha 2.5 milhões de anos, o que surpreendeu a todos. Os principais critérios foram a camada geológica onde a boneca foi encontrada e a composição de ferro. Mas como isso é possível? Não faz o menor sentido dentro da história humana. Há 2.5 milhões de anos, não havia ninguém capaz de fazer essa figura. Restam duas teorias. Ou a história como conhecemos está completamente errada e estávamos enganados por todo esse tempo, ou é uma grande fraude. Porém, nesse caso, é bem difícil que a descoberta tenha sido forjada. Afinal, não sabemos quem poderia ter enterrado essa figura a uma profundidade tão grande, e nem como isso seria útil para alguém. Se você me perguntar, eu acho que isso é obra dos alienígenas. Afinal, quando se trata de artefatos antigos sem explicação, a gente involuntariamente começa a pensar em alienígenas, ou pelo menos em alguma civilização avançada que existiu no passado. Possivelmente, essa figura foi produzida exatamente por alguém de uma civilização dessas. De qualquer forma, as próximas descobertas têm a ver com aliens. Pelo menos os moradores da cidade de Volgogrado têm certeza de que encontraram discos de pedra misteriosos em seu território. Veja mais de perto esse disco. Isso te lembra de algo? Tenho certeza que muitos de vocês pensaram em um OVNI. É exatamente isso que quem descobriu esses artefatos acha. Vários discos semelhantes foram descobertos. No entanto, o que chamou mais a atenção foi o maior deles. Tem 4 metros de diâmetro. Curiosamente, esses discos não são 100% feitos de pedra. A maioria deles é composta de tungstênio. E isso é mais uma evidência de que eles estão relacionados a extraterrestres. Alguns teóricos dizem que esses objetos misteriosos podem ser restos de espaçonaves. Você pode pensar que eles são pequenos demais para serem naves espaciais, mas eu vou poder responder dizendo que os alienígenas podem ser de qualquer tamanho. Talvez eles fossem bem pequenos. Não temos certeza. Os arqueólogos também encontraram outros discos de pedra. Aqui estão alguns deles. Eles são ainda mais abundantes e não se parecem tanto com discos voadores. De acordo com o que os céticos pensam, esses discos são apenas formações geológicas anormais. No entanto, os teóricos ainda acham que a natureza não é capaz de criar algo assim. Vamos mudar um pouco de assunto e dar uma olhada na Sérvia. No leste desse país, quase na fronteira, fica a Estação Arqueológica Lepenskivir. Foi descoberta no século passado e data de 6 mil antes de Cristo. No geral, foi uma descoberta muito importante. Os arqueólogos conseguiram aprender várias coisas novas sobre a vida e a cultura dos habitantes locais. O que mais surpreendeu foram as estátuas e objetos misteriosos. Muitos cientistas ficaram impressionados com essas figuras sinistras. Eles não entendem exatamente o que está representado nelas e por que foram produzidas. Algumas mostram padrões geométricos simples. Outras mostram rostos humanos bem assustadores. Eles têm os olhos grandes e salientes e a boca virada para baixo. Há um consenso entre os cientistas de que as figuras não representam pessoas, mas sim peixes. Na minha opinião, isso não faz muito sentido. Pelo menos eu nunca vi um peixe com nariz. No geral, a aparência das figuras lembra o rosto de pessoas. Mas que pessoas? Habitantes locais ou povos bárbaros? Ou talvez sejam alienígenas? Escreva nos comentários o que você acha que pode ser. Já falamos sobre aliens e civilizações antigas. Isso quer dizer que só faltam os viajantes no tempo. A próxima descoberta tem a ver exatamente com eles. É sobre uma bicicleta. Nós sabemos que a bicicleta foi inventada no século XIX. Em 1817, o inventor alemão Carl von Dries criou um tipo de carro de corrida, enquanto o inventor inglês John Kemp Starley fez uma bicicleta parecida com a que usamos hoje. Isso é o que diz a história oficial. Mas e se tudo estiver errado e a primeira bicicleta surgiu há muito mais tempo? Há alguns anos, arqueólogos da Universidade de Bristol fizeram escavações nos terrenos do castelo do Chateau Gellar, na França, e encontraram os restos de uma bicicleta a dois metros de profundidade. No total, eles encontraram mais de 100 objetos, peças e materiais que compõem uma bicicleta. Entre eles havia um guidão, um quadro, um selinho, os aros das rodas e até uma corrente. E o mais interessante é a datação desse objeto. Ele foi estimado em 900 anos. Em outras palavras, se os cientistas estiverem certos, isso significa que a primeira bicicleta foi inventada no século XII, no auge da Idade Média. Depois que essa descoberta foi divulgada, as pessoas acabaram se dividindo em dois grupos. Alguns confiaram nos cientistas e acreditaram que eles fizeram uma descoberta, provando mais uma vez que a história conhecida é falsa. Outros têm certeza de que essa bicicleta não é tão antiga e pode ser uma fraude, com o objetivo de enganar os cientistas. Ainda tem um terceiro grupo. Alguns teóricos dizem que é tudo culpa de viajantes do tempo que chegaram à Idade Média e ensinaram as pessoas daquela época a montarem bicicletas. Agora vamos falar de algo mais sério. De um lugar inteiro. Todo mundo já ouviu falar de Stonehenge. No entanto, não é sobre isso que vamos falar. Todo mundo já conhece. O que nem todo mundo conhece é Rujun al-Hiri, outro monumento antigo. Está localizado nas colinas de Golã, na fronteira entre Israel e Síria. Daí vem o seu segundo nome, o Stonehenge de Golã. Esse lugar também é conhecido como a Roda dos Espíritos. Dizem que é a estrutura antiga mais misteriosa do Oriente Próximo. Esse monumento gigante tem cerca de 5 mil anos de idade. Nesse quesito, ele é bem similar ao Stonehenge. Mas ao contrário do monumento inglês, o Rujun al-Hiri não é feito de grandes placas, mas em pequenos montes de rochas de basalto. Juntos, eles pesam mais de 40 mil toneladas e são divididos em cinco círculos. No centro ficam os restos de uma pirâmide que consiste no túmulo de alguém. No geral, isso não explica nada. É simplesmente o que foi encontrado no local. Ou seja, a Roda dos Espíritos permanece um mistério. Os cientistas não conseguem explicar a razão e a finalidade dessa estrutura. Não se sabe exatamente quem fez essa construção e o que poderia estar sepultado lá. Alguns dizem que eram feitos rituais religiosos e observações astronômicas naquele local. Outros dizem que é algum tipo de santuário, mas isso não explica quem foi enterrado nele. Afinal, a estrutura é enorme. Lendaria para ver tudo sem uma altitude elevada. Essa cripta devia guardar alguém muito importante. Talvez é exatamente onde ficava o túmulo de alguma figura histórica, cujo corpo ainda não foi encontrado. A próxima descoberta também é bastante enorme, mas ainda é menor que o estranho monumento de Israel. Estou falando da Pedra de Cotno, também conhecida como a Pedra dos Druidas. É assim que é chamada a placa, que tem mais de 13 metros de comprimento e cerca de 8 metros de largura. Atualmente, essa placa não tem nada de mais. É só uma pedra comum com um desenho estranho. Mas quando a Pedra de Cotno foi encontrada, todos ficaram surpresos. O artefato descoberto na Escócia no final do século XIX estava coberto de figuras redondas e petroglifos. Cerca de 90 petroglifos, em forma de círculos, linhas e espirais, foram descobertos na placa. Os pesquisadores tiveram que derramar tinta branca nas gravuras para poder estudá-las. Foi por isso que a pedra foi enterrada para ser protegida de vândalos. Mas por que proteger uma pedra, mesmo que seja bonita? O fato é que é uma das descobertas arqueológicas mais misteriosas da história. A Pedra de Cotno é estimada em 5 mil anos de idade, enquanto essas figuras nela ainda causam muitos debates no meio científico. Há várias teorias sobre o que está sendo representado ali. Alguns dizem que é um mapa daquela região. Outros dizem que era usado em rituais dos antigos druidas. Também tem uma teoria bem interessante, segundo a qual a Pedra de Cotno representa o mapa de todo o universo, ou pelo menos um mapa celestial de algumas regiões do espaço. Não é à toa que alguns ufólogos dizem que a pedra retrata alguns sistemas planetários habitados por criaturas inteligentes. Segundo eles, o mapa poderia ter sido composto ou por criaturas que visitaram o nosso planeta, ou por indivíduos de uma civilização altamente desenvolvida que vivia na Terra naquela época. Faz todo sentido. Afinal, se a teoria do mapa celestial estiver correta, as pessoas comuns que viviam na Terra há 5 mil anos não poderiam ter esse conhecimento. Apenas civilizações avançadas ou uma raça extraterrestre poderiam ter feito isso. Quem sabe a próxima descoberta tenha a ver com essa raça misteriosa que desenhou aquele mapa celestial? Estou falando desse monumento espanhol descoberto no final do século XIX. O monumento recebeu o nome Dama de Elche. É um busto de pedra de uma mulher. O arqueólogo que estudou esse monumento calculou que ele foi produzido no século IV a.C. O monumento até foi exposto no Louvre, onde ganhou muita atenção. Mas agora ele é mantido no Museu Arqueológico Nacional de Madrid. No entanto, isso não diz nada a respeito do monumento em si. Para ser exato, o penteado incrível dessa mulher. Ele se destaca por uma complexidade incrível. Pelo menos é o que a gente sabe. Alguns teóricos dizem que não é um penteado, mas sim um aparelho tecnológico avançado. Como, por exemplo, algum implante sofisticado que foi instalado na cabeça ou algo assim. Segundo eles, é algo muito estranho e complicado para ser apenas um penteado, ou até mesmo um chapéu. Os teóricos acreditam que essa descoberta é mais uma prova da existência de alguma civilização antiga avançada, cujas teorias foram perdidas para sempre. Possivelmente algumas construções grandiosas da antiguidade foram feitas por eles. Mas, infelizmente, nunca vamos descobrir. Quando você olha para essa imagem, já deve saber de prontidão a resposta do que poderia ter sido. Acho que você diria que é um crânio. E realmente é. Não só um crânio, como dois. Um embutido no outro. Essa descoberta estranha e misteriosa foi feita há alguns anos na costa central do Equador. Os arqueólogos encontraram mais de 10 túmulos datados de vários séculos antes de Cristo. No geral, os povos antigos da América do Sul sempre tiveram uma admiração por crânios. Porém, isso é algo novo. Usar crânios como capacetes em seus entes queridos. Algo assim nunca foi visto antes. Os pesquisadores não sabem por que eles faziam isso e nem por que esses capacetes medonhos estão presentes em tantos túmulos ao mesmo tempo. Espero que no futuro, os cientistas possam encontrar a solução de todo esse mistério. Você deve estar se perguntando, existem outras descobertas misteriosas? Sim, é claro. Vamos começar por uma descoberta relacionada aos titãs. Acredita-se que as pessoas vêm aos poucos descobrindo esqueletos de titãs há muitos anos. Um dos mais recentes foi encontrado no deserto de Gobi. A altura desse titã em vida era supostamente de 16 metros. O que é difícil de acreditar. Não está claro se a criatura era um humano. Muitos atribuem essa altura inacreditável à sofisticação. De qualquer forma, teria sido muito difícil produzir um esqueleto grande e colocá-lo no deserto tão remoto. Os cientistas continuam estudando esses restos. De qualquer forma, podemos propor que no deserto de Gobi, na Mongólia, foi descoberta uma nova espécie humana que viveu milhões de anos antes de nós. Julgue por si mesmo se é bom ou ruim. De qualquer forma, algo intrigante e simultaneamente enorme foi encontrado em muitos desertos. O deserto chileno do Atacama não é exceção. Ali, não muito longe da cidade, os arqueólogos descobriram o maior desenho pré-histórico. Seu comprimento ultrapassa 85 metros, enquanto sua idade é estimada em 3 mil anos. A imagem de um gigante é difícil de identificar. É possível ver esse geoglifo apenas de uma perspectiva aérea. Seus criadores são, claro, desconhecidos. Mas quando falamos de algo desconhecido, fãs das coisas mais paranormais entram em cena e apresentam suas teorias mais peculiares sobre isso. Assim, algumas pessoas estão convencidas de que esse desenho não é nada além de uma criação de alguma raça alienígena. Supostamente, eles vieram à Terra e nos deixaram mistérios que temos que desvendar. Assim que aprendermos o verdadeiro enredo do desenho, veremos os conhecimentos mais misteriosos e grandiosos que estavam fora do alcance das pessoas. Uma versão alternativa também está relacionada aos aliens, mas em um sentido diferente. Diz que os antigos criaram esse desenho no chão por conta própria. Eles queriam retratar alienígenas que nos visitaram. Os defensores dessa teoria apontam para peculiaridades de uma figura antropomórfica. Por exemplo, seu tamanho, uma cabeça grande e geometria corporal estranha. Outras pesquisas têm um ponto de vista diferente. Aliens podem ver a imagem de um voodoo antes dos incas, segurando um saco e uma flecha. Alguns consideram a cabeça quadrada como uma imagem da máscara de jaguar. Há também aqueles que acharam parecido com uma cabeça robótica, adicionando que as misteriosas antenas proeminentes eram imagens retratando raios mágicos. De modo geral, há muitas teorias a respeito dessas descobertas. Além disso, todos sabemos que a humanidade dificilmente escolherá uma única explicação como sendo correta. Monólito Misterioso É assim que é chamado um objeto metálico encontrado pelo pessoal do Departamento de Segurança Social do estado de Utah durante um voo de teste na região. Um objeto misterioso chamou a atenção completamente por acaso. Mas o que é curioso, a inspeção do local era realizada diariamente, e um dia antes não havia nada naquele lugar. E agora, bem no meio do deserto, um monólito desconhecido foi localizado. Esse enorme artefato metálico foi imediatamente enviado para pesquisa em laboratório. De qualquer forma, coisas assim é melhor deixar em segredo. Segundo uma das versões, o monólito foi feito de material extraterrestre. Dessa forma, ele chegou do espaço. De acordo com outra versão, era de origem terrestre, exceto que foi construído há milhares de anos, quando as pessoas não podiam fazer nada semelhante. De qualquer forma, esse enigma está gerando muitas disputas. O tempo vai nos mostrar quando ele será resolvido e o que acontecerá em seguida. Túnel enorme Para nos familiarizarmos com a próxima descoberta no deserto, precisamos ir até o Chile. Afinal, em 2022, foi formada uma grande cavidade circular. Seu diâmetro atingiu 32 metros, enquanto tinha mais de 200 metros de profundidade. Assim que aconteceu, a mídia se apressou em acalmar os moradores da região, explicando que uma das minas havia desmoronado. No entanto, mesmo as pessoas mais atentas não estavam prontas para acreditar no que ouviram na TV. Agora vou contar uma das teorias que ganhou espaço entre as massas em meio a pesquisas independentes. Dizem que no decorrer do processo, conseguiram encontrar possíveis distúrbios na tecnologia da indústria de mineração. No entanto, o importante foi que também se tornou possível encontrar um artefato extraterrestre. Era algo como uma pedra, mas de uma rocha alienígena. Era tão pesado que não foi possível elevá-lo, mesmo usando as técnicas mais poderosas. Provavelmente caiu ali do espaço, causando o colapso da mina. Do ponto de vista técnico, a mídia não enganou ninguém. Mas as autoridades preferiram manter a verdadeira causa do colapso em segredo. Você sabia que no deserto da Arábia pode ver uma surpreendente arte terrestre em forma de duas espirais entrelaçadas com um ponto de partida e extremidades divergentes? Todo objeto consiste em cones de areia e túneis que aumentam suavemente à medida que se afastam do centro. Parece incrível, mas o mais interessante é que a verdadeira origem das espirais enigmáticas ainda é incerta. Uma das versões diz que as raízes desse monumento têm origem nos tempos antigos. No entanto, pessoalmente eu não acredito nisso. As pessoas poderiam ter construído isso há mais de mil anos? Afinal, eles não tinham as tecnologias necessárias. A teoria sobre os construtores modernos soa muito mais realista. Supostamente eles esboçaram no papel, depois copiaram para a areia, delinearam com cal e cavaram poços com a ajuda de escavadeiras. Eles poliram tudo manualmente, depois construíram 89 cones regulares. Trabalharam com precisão a temática, calculando quase cada centímetro dos cones e túneis. É exatamente por isso que a construção ainda está no deserto até agora e faz a alegria dos turistas. No verão de 2018, um grupo de aventureiros descobriu alguns objetos estranhos na região desértica da província de Gansu, no norte da China. É fácil verificar e ter certeza de que a descoberta é real. Basta saber as coordenadas exatas e inseri-las no Google Maps. Pessoas que encontraram esse lugar estranho supuseram que os objetos poderiam ter servido como uma área de decolagem dos alienígenas, ou base de guerra secreta. Será que vale a pena procurar os vestígios da civilização extraterrestre nessa descoberta? Afinal, se prestarmos atenção no centro, notaremos silhuetas claras de aviões, parecidos com o MiG-15. De qualquer forma, caso sejam exatamente os que foram mencionados acima, tudo será ainda mais extraordinário, pois a série foi produzida até a década de 50. O que eles estão fazendo lá agora? Especialistas militares entraram nas discussões. Segundo eles, deve ser um antigo objeto militar. As linhas que chamam a atenção podem servir como prova. Possivelmente foi um local de decolagem, enquanto agora um leito de rio seco pode ser encontrado ali, com vestígios de águas subterrâneas. Olho da África Você já deve ter ouvido o nome desse objeto gigante em algum lugar. Apesar de ser conhecido há muito tempo, novas teorias de sua origem continuam surgindo. Alguns consideram esse objeto peculiar como resultado de um desastre natural. Outros pensam que não teria acontecido sem a intervenção de civilizações alienígenas. Há também outras teorias interessantes. De qualquer forma, vamos por partes. Olho da África, ou estrutura de Richat, é uma formação geológica com 50 quilômetros de diâmetro que está situada na parte mauritana do Saara. Julgando pela idade dos anéis, considera-se que o olho se originou há 500 milhões de anos. Quanto à estrutura, é nada menos que uma cratera resultante do impacto de asteroide. Apesar de ser uma das principais teorias, ela conflita com o fundo plano e a completa ausência de rochas com traços de efeito de impacto. Também é pouco provável que a estrutura tenha se formado como resultado de uma erupção vulcânica, já que o domo, consistindo de rochas eruptivas ou vulcânicas, está ausente. Por isso, teóricos de todos os cantos do mundo decidiram contribuir com a pesquisa de Richat e supuseram que atlantes e alienígenas estão envolvidos. Segundo a lenda, a antiga civilização altamente desenvolvida construiu uma cidade em forma de círculo, como se fosse o olho da África. Assim, os círculos no deserto são os remanescentes de uma grande cultura que foi destruída. Pode-se objetar e dizer que Atlantes é uma civilização marítima. Sim, isso é verdade, mas costumava haver água no local do deserto. Uma terceira teoria, mais recente, diz que apesar de os círculos terem sido formados há muito tempo, eles ainda escondem uma base secreta, pertencente a uma civilização mais avançada ou a algum país, realizando experimentos proibidos em isolamento do resto do mundo. Como você acha que uma rocha gigante comum poderia nos surpreender? A rocha está localizada no leito seco de um lago no deserto do Mojave, não muito longe da cidade de Landers, no estado da Califórnia. Também me pareceu que esse enorme rochedo não representava nada de interessante. Na realidade, revelou-se de outra maneira. Não em vão, esse local era considerado sagrado pelas tribos indígenas locais. Alguns o chamavam de Coração da Mãe Terra e se reuniam regularmente lá para celebrar as mudanças sazonais. Apesar de ter ficado no passado, algumas histórias surpreendentes do século XX estão relacionadas a essa pedra. Segundo uma lenda, um alemão foi o primeiro a encontrar esse local. Ele adorava escavações e queria ver o que havia sob um rochedo tão grande. Dedicou-se à tarefa e algumas horas depois encontrou túneis perfeitamente nivelados sob o solo. Ficou claro que tinham origem extraterrestre e levavam a uma estranha porta com uma passagem fechada. Se a história for verdade, o alemão conseguiu dinamite, explodiu a porta e viu alienígenas bem de perto. Inspirado pela descoberta, o alemão contou às autoridades, mas foi considerado louco. O que continua em uma determinada região, apesar de tudo, são essas estranhas bolas roxas. Elas foram encontradas no centro do deserto do Arizona, Estados Unidos. Um jovem casal estava caminhando quando de repente notou algo brilhando na sua frente. Ao se aproximarem, ficaram surpresos ao encontrar um depósito de bolas desconhecidas. Os jornalistas estudaram a descoberta e descobriu-se que as bolas estavam cheias de água e se assemelhavam a bolas de vidro para a produção de tecido de fibra de vidro. Na realidade, eram suaves e produziam líquido quando comprimidas. Foi um verdadeiro milagre. Os cientistas apresentaram várias teorias. Uma delas diz que se esses objetos foram realmente criados naturalmente, podemos estar vendo bolor viscoso ou fungos gelatinosos. Outros especialistas pensam de maneira diferente. Tem certeza de que são apenas pedras decorativas, ou seja, pequenas bolas coloridas cheias de água usadas para umedecer plantas. Se isso for verdade, como milhares dessas pedras chegaram ao deserto? Ninguém conseguiu responder a essa pergunta. Há também uma terceira teoria mais mística. Aparentemente, esses ovos pertenciam a uma civilização extraterrestre que queria deixar descendentes na Terra e deixou o planeta. Isso soa interessante. Em qual das teorias você acredita mais? Enquanto alguns pesquisadores se intrigam com as estranhas bolas roxas, outros estão satisfeitos com uma pegada da perna de um titanossauro que encontraram. Acreditam que isso pode mudar a história. Todos sabem que os titanossauros são grandes dinossauros que habitaram a Terra há mais de 70 milhões de anos. Na época apropriada, eram considerados um dos maiores animais do planeta. Além disso, não devemos esquecer que eram herbívoros. Esse modo de vida não os impedia de atingir a altura de 15 metros e o peso de 10 toneladas. No entanto, há a probabilidade de que fossem ainda maiores do que pensamos. É exatamente isso que a pegada encontrada no deserto de Gobi sugere. Baseando-se nela, esse titanossauro tinha não menos que 20 metros de altura e 30 metros de comprimento. Claro, quando os cientistas encontram algo semelhante, isso se torna uma descoberta valiosa, que pode mudar toda a história e fornecer às pessoas informações desconhecidas por muitos anos. Agora vou contar como uma gigantesca caratera com uma descoberta tão cativante foi chamada. Isso aconteceu em 1971, quando geólogos soviéticos encontraram uma acumulação de gás subterrâneo perto de um assentamento. Para evitar a liberação de gases tóxicos para as pessoas e gado, decidiram colocá-los em chamas. As pessoas supunham que o fogo se extinguiria em alguns dias, mas estavam enganadas. Desde 1971, o gás natural que sai da cratera tem queimado continuamente dia e noite. Seguindo isso, teorias que lidam com a ativação do Portão do Inferno, ou algo assim, não poderiam deixar de surgir. Essa assustadora visão no Turcomenistão tem 60 metros de comprimento e 20 metros de profundidade. Imagine só como era assustador observar tudo isso à noite, parado na borda. Essa descoberta foi feita tanto literalmente quanto figurativamente usando o Google Maps. Um rapaz que utilizava o serviço de satélite estava pesquisando sobre uma área remota, quando encontrou um sinal de alerta deixado na areia em letras latinas. A inscrição dizia SOS Stranded, significando ajude-me por favor, estou preso. Abaixo você podia ver uma clara resposta, não. Conforme declarado pela pessoa que encontrou esse sinal, era um aviso que só podia ser visto do avião ou de um satélite devido ao tamanho da inscrição, que era muito grande. Segundo cálculos, a palavra Stranded tinha 46 metros de largura e mais de 8 metros de altura. Acredita-se que o primeiro sinal de alarme apareceu no serviço de mapas pelo menos em 2019. No entanto, o rapaz não conseguiu encontrar detalhes sobre quem e com que propósito deixou, assim como quem teve a ideia de dar uma resposta tão estranha. Círculos das Fadas Círculos das Bruxas Traços de Marte Esses são apenas alguns nomes que esses objetos descobertos na Namíbia receberam. Essas estranhas figuras aparecem de maneira misteriosa e desaparecem. Cientistas do mundo todo têm tentado desvendar isso há mais de 10 anos. Apesar de tudo, não conseguem chegar a nenhuma conclusão. A única coisa que se sabe com certeza é que esses círculos correspondem a manchas de solo desprovidas de vegetação e com diâmetro de 2 metros a 35 metros. Com a grama que cresce bem ao redor deles, é possível notar esses traços, até mesmo em tomadas aéreas. Isso é o que os cientistas conseguiram aprender no último ano. Acontece que esses círculos têm um ciclo de vida especial, crescendo gradualmente em tamanho conforme o tempo passa. Vamos voltar às descobertas misteriosas. Ainda tem muita coisa interessante, como por exemplo, os cientistas que descobriram recentemente uma nova espécie de ser humano. Para começar, vale dizer que novas espécies humanas não é nada extremamente raro. De fato, cientistas periodicamente descobrem restos de pessoas que não se encaixam perfeitamente no nosso genoma. E assim, novas espécies aparecem na ciência. Ainda assim, isso não acontece frequentemente. Nesse ano, os cientistas tiveram sorte. Em agosto, realizaram escavações no leste da China e encontraram vários restos interessantes. Eles incluíam crânios, uma mandíbula e ossos da perna. Os cientistas foram imediatamente alertados pelas características únicas dos restos. Por exemplo, a mandíbula tinha uma borda inferior triangular e uma curva especial. Ela se assemelhava a características de pessoas modernas e hominídeos do período tarentiano, ou seja, nossos ancestrais. Além disso, os restos não tinham o queixo protuberante, o que indicava a relação da pessoa com espécies mais antigas. Juntando todos os fatores, indicava que um indivíduo pertencia à espécie Homo erectus, mas não era o caso. Chegaram à conclusão de que os restos pertenciam a um híbrido entre uma pessoa moderna e um hominídeo antigo. Essa combinação de características nunca foi observada antes em hominídeos do leste da Ásia. O que isso significa? Significa que em algum lugar da Ásia havia uma espécie humana que não conhecíamos até então. Alguns anos antes, os cientistas fizeram outra descoberta. Uma outra nova espécie humana. Foi chamada de Homo bodoensis. De fato, a descoberta foi feita na década de 1970. Era um crânio que os arqueólogos encontraram no rio Awash, na Etiópia. Naquela época, os cientistas só estabeleceram a idade aproximada da descoberta. 500 mil anos. Logo, eles descobriram que o crânio tinha características de duas espécies. Homo erectus e Homo sapiens. Foi apenas dois anos atrás que os cientistas a classificaram como uma nova espécie. Homo bodoensis era um ancestral direto de pessoas modernas e veio da mesma era histórica que deu origem às pessoas modernas. A descoberta do novo ancestral humano já ajudou e ajudará os cientistas a esclarecer mais sobre uma parte misteriosa da evolução humana. Certamente, a descoberta de novas espécies humanas é interessante. Mas é algo ainda mais surpreendente, como por exemplo, uma nova raça humana. Uma raça que poderia se tornar uma das principais ou até mesmo a principal no futuro. Isso foi discutido há alguns anos, quando um garoto diferente chamado Nong Yohui foi descoberto na China. Seus olhos são azuis e quase transparentes, e brilham intensamente como os de um gato. Na verdade, como os gatos, Nong consegue ver no escuro, e ele enxerga perfeitamente. O jovem chinês até pode ler na mais completa escuridão. Na luz, sua visão é igual à de outras pessoas. No entanto, ele é mais sensível à luz do que nós. O misterioso menino foi examinado por cientistas. Eles descobriram que os seus olhos são realmente especiais. Parece que ele tem Tapetum lucidum, uma camada de células que ajuda alguns animais a ver no escuro. Por outro lado, os especialistas acreditam que Nong possui uma mutação ou uma rara anormalidade. Segundo uma teoria, seus olhos não têm pigmento protetor, e é por isso que são tão sensíveis à luz. Antes, os cientistas nunca tinham se deparado com algo assim, então assumiram que Nong é uma pessoa de uma raça completamente nova. Além disso, alguns cientistas acreditam que Nong Yohui é um claro exemplo de que a evolução continua acontecendo. Ele é o resultado de uma nova etapa da evolução, e no futuro haverá muitas outras pessoas como ele. Talvez isso se deva ao fato de que o estilo de vida das pessoas está mudando, ou devido ao fato de haver muita tecnologia ao nosso redor. De qualquer forma, o caso do jovem chinês é muito atípico. Vamos ver o que acontece a seguir. Nong Yohui pode ser como as pessoas poderiam parecer no futuro. Pode de fato ser uma nova raça, mas também existem raças que já estão extintas. A ciência moderna não as reconhece realmente, mas há muitas evidências para teorias alternativas de que uma vez gigantes viveram na Terra. Não precisamos ir longe. Vamos continuar na China por enquanto. Nesse país, há alguns anos encontraram um cemitério de gigantes que vivia na Era Neolítica, cerca de 5 mil anos atrás. O achado foi descoberto na província de Shandong. Os esqueletos tinham cerca de 2 metros de comprimento. Sim, não é tanto quanto você provavelmente queria ouvir. Mas espere, isso é só o começo. Primeiro de tudo, 2 metros são muito até mesmo para os padrões modernos. É improvável que você conheça muitas pessoas com essa altura. Em segundo lugar, as pessoas eram mais baixas naquela época. Pelo menos é o que a história oficial diz. Cientistas acreditam que 5 mil anos atrás, os moradores da China tinham em média 170 centímetros de altura, o que torna esses esqueletos particularmente interessantes. Segundo a versão principal, a incrível altura se devia à boa nutrição. Mas será mesmo? Talvez seja porque costumava haver gigantes em todos os lugares. Por exemplo, uma descoberta semelhante foi feita na Coreia, vizinha da China. Arqueólogos realizaram escavações no necrotério do Reino de Sila, que existiu no primeiro milênio depois de Cristo. No final, eles encontraram um homem que tinha 180 centímetros de altura. Não é muito, mas isso muda se você souber que a altura média dos homens dessa era não passava de 165 centímetros. Agora você vê essa descoberta de forma diferente. Na verdade, esses gigantes eram filhotes comparados aos verdadeiros gigantes. Ainda estamos na Ásia, só que dessa vez vamos para a Tailândia, para a província de Krabi. Em uma das cavernas locais, um grupo de arqueólogos descobriu um enorme esqueleto que media entre 5 e 6 metros de comprimento. Esse é um gigante de verdade, não é? Uma fera humanoide de tamanho gigantesco provavelmente lutou com uma grande serpente com chifres, e ambos morreram. Os restos de uma grande serpente foram encontrados ao lado do gigante. Alguns acreditam que na verdade não é um esqueleto real, mas apenas um objeto de arte. Um interessante artefato refletindo o enredo de uma das lendas locais. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que dessa forma o governo e os cientistas estão apenas tentando esconder a verdade, que pode mudar a história. Ok, talvez realmente houvesse uma explosão ali, mas isso não significa que todos os restos e os gigantes são feitos pelo homem e falsos. Eles são encontrados em todo o mundo em abundância. Um pouco antes, arqueólogos estavam fazendo escavações no Equador e se depararam com outro gigante. A criatura humanoide deveria ter cerca de 8 metros de altura. Não há fotos do achado, mas seria algo assim. Ou melhor, poderia ter essa aparência, porque os cientistas encontraram apenas alguns fragmentos. O osso do calcanhar e um fragmento da parte de trás da cabeça. O osso do calcanhar era várias vezes maior do que o de uma pessoa comum, e essa proporção permitiu que os cientistas assumissem que gigantes caminharam no planeta em tempos antigos. Pesquisas posteriores mostraram que o gigante viveu cerca de 10 mil anos atrás. Teóricos sugerem que algum tipo de catástrofe levou à extinção dos gigantes, que erradicou toda a raça de gigantes do planeta de uma vez. Se houve essa catástrofe, ela não aconteceu 10 mil anos atrás, quando o gigante equatoriano viveu. Gigantes caminharam no planeta por pelo menos 6 mil anos e meio, pois a próxima descoberta remete à Idade do Bronze, que começou em 3300 a.C. Estou falando do gigante de Castelnau. Esse é o nome de três fragmentos ósseos que um antropólogo encontrou em 1890 na França, em um cemitério da Idade do Bronze. Ele encontrou um úmero, uma tíbia e uma fíbula. Pareceria que as descobertas são bem comuns para qualquer arqueólogo ou antropólogo, mas estas eram incríveis e únicas. Quando foram examinadas, os cientistas concluíram que os volumes dos ossos eram duas vezes maiores do que partes do esqueleto de uma pessoa comum. Além disso, julgando pelos intervalos dos pontos anatômicos, eles também eram quase o dobro do comprimento de um esqueleto normal. Com base nisso, os cientistas concluíram que o proprietário desses ossos poderia ter cerca de 3 metros e meio de altura. Os ossos foram verificados várias vezes por diferentes cientistas, e nenhum deles encontrou qualquer falsificação neles. Os cálculos eram precisos. Então, há alguns milhares de anos gigantes realmente existiram? Toda vez que as pessoas encontraram algo assim, acreditaram nisso cada vez mais. Vamos adiante. A próxima descoberta foi feita alguns anos depois, em 1912, perto do lago de Lavan, no estado americano de Wisconsin. Cientistas encontraram um cemitério de gigantes. Infelizmente, apenas uma imagem sobreviveu, mas dá para entender mesmo sem as fotos. Os cientistas desenterraram 18 esqueletos, aos quais chamaram de os maiores esqueletos do mundo. A altura deles variava entre 230 centímetros a 3 metros. Seus crânios eram muito maiores do que os de qualquer raça na América e no planeta em geral. E os gigantes tinham uma dupla fileira de dentes. Além disso, os arqueólogos afirmaram que eles tinham seis dedos nas mãos e nos pés. Será que não estamos falando só de gigantes, mas de uma subespécie separada de gigantes com dedos extras? Os restos foram enviados posteriormente para a instituição Smithsonian, nos Estados Unidos. E aqui surge um fato interessante. Segundo relatos, no início do século XX, essa instituição destruiu milhares de esqueletos de gigantes que estavam armazenados lá. Mas por quê? Por que destruir esses materiais e exposições valiosas? Foi para não interferir na história e para que as pessoas não saibam a verdade completa? De fato, não está muito claro se a instituição realmente destruiu os restos. Essa informação não foi oficialmente confirmada, mas acho que é possível. Mesmo hoje em dia, os cientistas muitas vezes encontram gigantes e 150 a 200 anos atrás eles certamente foram encontrados com muito mais frequência. Esqueletos podem ser destruídos, mas é muito mais difícil esconder as pegadas dos gigantes. E existem muitas delas. Há anos, pessoas do mundo todo têm se deparado com pegadas impressionantes em diferentes lugares do planeta. Eles são chocantes em termos de tamanho. O comprimento de algumas pegadas chega a um metro, e às vezes até mais. Testemunhas muitas vezes colocam seus pés nessas pegadas, e podemos ver claramente a diferença. O que também é interessante é que muitas dessas pegadas são fossilizadas, então é quase impossível camuflá-las de alguma forma. Ao mesmo tempo, isso significa que os gigantes caminharam em nosso planeta em tempos muito antigos, quando a rocha em que pisaram ainda era mole. Talvez não estejamos falando sobre milhares, mas centenas de milhares e milhões de anos. Isso muda fundamentalmente a história como a conhecemos, e também pode explicar alguns mistérios. Por exemplo, construções majestosas, como Stonehenge, pirâmides egípcias, cidades antigas com colunas enormes e assim por diante. Curiosamente, evidências da existência de uma raça de gigantes podem ser encontradas não apenas escavando ou viajando para lugares distantes, mas também observando algumas pinturas. Gosto dessa pintura de 1745. Ela retrata o arco de Constantino em Roma. Vemos pessoas caminhando, vivendo suas vidas. Nada de especial. Mas olhe atentamente para as pessoas. Repare nas pessoas no próprio arco. Sua altura é quase a mesma da saliência do arco, onde as colunas começam. Agora olhe para uma foto atual desse arco. Notou algo estranho? Percebe como as pessoas são menores? As pessoas de hoje são duas ou três vezes mais baixas. Elas nem mesmo saltariam até as colunas. Será que os gigantes se extinguiram tão recentemente e andaram pelo planeta apenas 300 anos atrás? A verdade é que poderia ser apenas o jeito que o artista pintou. Mas olhe para outra imagem com um arco. As pessoas têm a mesma altura da imagem anterior. Será coincidência? Ou seria uma prova de que os gigantes existiram? Além disso, os gigantes foram retratados em muitas outras pinturas. Baixos relevos, afrescos e assim por diante. Alguns foram criados apenas algumas centenas de anos atrás e alguns há vários milhares de anos. Como podem existir tantas coincidências? Ou pegue esse arco, por exemplo. Porque os construtores e arquitetos precisavam fazer passagens tão grandes. Sim, talvez pela beleza e para demonstrar a majestade de Roma. Ou talvez para os gigantes passarem por eles facilmente. Afinal, existem muitos desses arcos e outras estruturas arquitetônicas semelhantes. Muitas delas são de tamanho gigantesco. São anormalmente grandes para pessoas comuns. Há também outras peculiaridades. Por exemplo, os cientistas encontraram repetidamente livros antigos de tamanho enorme. Alguns deles são maiores que uma pessoa e pesam mais de 100 quilogramas. Você tem que admitir que uma pessoa comum dificilmente leria eles confortavelmente. Mas os gigantes conseguiriam. Finalmente, há várias fotos do final do século XIX e ao início do século XX que mostram os gigantes. Eles podem não ter 6 metros de altura, mas certamente têm 3 ou 4 metros. E, obviamente, havia muitas pessoas enormes no mundo durante aquele período. Robert Wadlow, o homem mais alto da história oficial, também viveu no início do século XX. É possível que ele tenha sido um descendente distante de gigantes que já foram extintos. A verdade é que muitos artefatos e informações foram acumulados para negar que existia outra espécie humana na Terra. Algo como o Homo sapiens gigânticos. Ou algo assim. No entanto, a ciência moderna tenta esconder isso, porque senão as pessoas teriam que mudar suas visões sobre toda a história da humanidade e sua aparição na Terra. Para o mundo científico, essa mudança claramente não é desejável. E agora vamos dar uma olhada nos gigantes de verdade. De um homem que tem mais de 2 metros e meio de altura a uma mulher de 700 quilos. Trigente Kiver Em 1616, na cidade holandesa de Edam, nasceu uma menina que acabou entrando para a história devido a sua altura irreal. Trigente Kiver já era muito grande e alta quando criança. Aos 9 anos de idade, ela já tinha atingido a marca de 2 metros. E pessoas de todo o país vieram ver a estranha criança. Até a realeza quis ver a menina com seus próprios olhos. E um dia o próprio rei da boêmia veio vê-la, acompanhado de sua esposa e comitiva. Ela foi apelidada de garotona e tinha 2 metros e 54 centímetros de altura. Infelizmente, a vida dela foi muito curta. Aos 17 anos, a menina morreu de câncer. E isso aconteceu bem durante uma turnê onde seus pais a acompanhavam. Como não foram feitas medições oficiais, só podemos confiar nas histórias de testemunhas oculares que viveram no século XVII. De qualquer forma, até agora, é Trigente Kiver que é considerada a recordista não oficial de altura entre as mulheres de todos os tempos. E quanto às recordistas oficiais? Existem algumas delas. Mostrarei as atuais recordistas mais tarde. Por enquanto, dê uma olhada em Zen Jin Lian. Ela é considerada a mulher mais alta de todos os tempos com um recorde documentado. Até os milímetros dela são contados. Ela tinha 248,29 centímetros de altura. Quase 2 metros e meio de altura. Como no caso da holandesa, a recordista Zen começou a crescer a um ritmo incrível quando criança. Aos 4 anos, Zen Jin Lian tinha 1,56 metros de altura. E aos 13 anos, ela tinha 2 metros e 17 de altura. O que elas têm em comum é que Zen, infelizmente, também viveu uma vida curta e morreu também aos 17 anos. Aliás, os cientistas acreditam que a altura real de Zen era muito maior do que a declarada, porque a menina sofria de escoliose grave e andava encurvada. Não há muito material sobre Zen, mas não podemos dizer o mesmo sobre Yao the Fan. Veja esse vídeo. A compatriota de Zen era mais baixa que a recordista de todos os tempos. Ela tinha 234 centímetros de altura. E era também muito alta. Ela literalmente olhava de cima de todo mundo. Esse vídeo mostra isso. E Yao, como Zen, também não está viva. Quanto aos dias de hoje, a atual recordista é Humeiza Gelgi, da Turquia. Ela foi reconhecida como a mulher mais alta do mundo no ano passado. No entanto, em comparação com as recordistas chinesas, sua altura é bastante modesta, 215 centímetros. Sua altura em comum é resultado de uma doença genética chamada Síndrome de Weaver, que é caracterizada por um rápido crescimento excessivo combinado com o desenvolvimento anormal do esqueleto e dos órgãos internos. Por conta de sua altura, o peso de Humeiza não é insignificante. Cerca de 90 a 95 quilos. Mas isso não é nada comparado ao recordista Carl Jager. Essa garota pode ser incluída com segurança na lista das gigantes de todos os tempos, porque ela é a mulher mais pesada da história. Jager, 727 quilos. Esse era seu peso máximo. É difícil imaginar que uma pessoa possa pesar tanto. Como no caso das meninas anteriores, o motivo de seu gigantismo foi devido à doença. Desde a infância, ela sofria de um distúrbio relacionado a traumas psicológicos. A menina perdeu o controle e não conseguia parar de comer. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela já pesava cerca de 700 quilos. Jager não conseguia se movimentar sozinha, porque seus músculos não suportavam uma carga tão pesada. A propósito, ela detém outro recorde. Jager é a mulher que perdeu mais peso naturalmente. Ela havia perdido oficialmente 236 quilos em 3 meses sem cirurgia. No entanto, tudo isso não poderia passar sem deixar vestígios. E já aos 34 anos, a menina morreu. René Toney Ok, vamos passar para algo mais positivo. Como meninas gigantes vivas. E René Toney é uma delas. Ela é uma fisiculturista brasileira que possui o maior bíceps entre as mulheres. 51 centímetros de circunferência. Para comparar, os bíceps de Arnold Schwarzenegger em seu auge eram apenas alguns centímetros maiores. René alcançou sua forma impressionante graças a 20 anos de treinamento. Além de seus músculos recordes e outras realizações fitness, ela também ganhou vários torneios de prestígio. Maria Wattel E aqui está a colega da brasileira, Maria Wattel, que é uma das maiores e mais fortes garotas do mundo. No momento, ela é a fisiculturista profissional mais alta. A holandesa tem cerca de 1,85m de altura e pesa cerca de 90 quilos, o que faz com que Maria se destaque das demais. Ela recebe prêmios com estabilidade invejável, tanto em competições realizadas na Holanda quanto em torneios europeus. Além de esportes atléticos, ela gosta de artes marciais. Além disso, Maria é uma modelo fotográfica de sucesso, que anuncia nas redes sociais artigos esportivos produzidos pelas principais empresas do mundo. Para fotos publicitárias, ela costuma escolher a imagem da Amazona, uma mulher guerreira. Tornou-se uma espécie de marca registrada para ela. Na verdade, Maria é frequentemente chamada de Amazona nas redes sociais. Victoria Wright A próxima mulher desse episódio dificilmente pode ser chamada de gigante, mas uma parte do seu corpo é grande, e é o seu rosto. Victoria Wright sofre de uma das doenças menos lisonjeiras chamada querubismo. Caracteriza-se por um aumento significativo da parte inferior da face, que aparece em uma criança por volta de um ano e progride até os 14 a 19 anos. Como resultado dessa doença, os órgãos da boca às vezes são deformados. Tudo parece bem assustador. Como resultado, o rosto de Victoria é provavelmente o maior do mundo. No entanto, a própria mulher já aprendeu a viver com sua peculiaridade. Macy Curran Algumas mulheres têm rostos ou músculos muito grandes, enquanto outras têm pernas enormes. De um modo geral, as pernas longas nas meninas são consideradas um sinal de beleza. Nesse caso, podemos chamar Macy Curran de a mulher mais bonita do mundo? Você decide. Mas ela certamente pode ser chamada de recordista, porque ela tem as pernas mais longas do planeta. 135 e 134 centímetros são o comprimento de suas pernas, esquerda e direita, respectivamente. Ao mesmo tempo, em média, o comprimento da perna de uma pessoa é de cerca de 90 centímetros. Macy também é alta. Sua altura é de 2 metros e 8 centímetros. 7 centímetros a mais e essa garota pode ser a pessoa mais alta do planeta. Talvez nem tudo esteja perdido, pois Curran ainda está crescendo. Afinal, ela tem apenas 19 anos. Como você pode imaginar, não é fácil para Macy conviver com sua diferença. Ela tem problemas para entrar em um carro, pegar roupas normais para si mesma e passar em portas e várias entradas. Por outro lado, as pernas compridas de Macy a ajudam quando ela está jogando vôlei para o time da escola. Ela nem precisa pular para acertar a bola. Mandy Sellers A diferença de Mandy Sellers também tem a ver com suas pernas. Só que se Macy Curran tem pernas muito longas, Mandy tem pernas muito pesadas e gigantescas. Olhando para as fotos de Sellers, é difícil acreditar que elas sejam reais. Parece que isso não acontece na natureza, mas é possível, e tudo por causa de uma doença rara. A síndrome de Proteus Manifesta-se no crescimento muito rápido dos ossos e da pele. A síndrome de Proteus ocorre em uma pessoa em 7 milhões. Por essa razão, a medicina nem sequer tem um plano de tratamento claro e uma lista de medicamentos que podem definitivamente impedir o crescimento excessivamente rápido dos tecidos. Mandy lida com sua peculiaridade por meio de cirurgia. As cirurgias eram inevitáveis, porque em certa época as pernas de Mandy pesavam cerca de 100 quilos. No final, os médicos tiveram que amputar um dos membros de Sellers. No entanto, isso não ajudou muito. Alguns anos depois, a perna esquerda de Mandy novamente inchou e ficou enorme. E surpreendentemente, a própria Mandy é esbelta. A síndrome afetou apenas as pernas. Vemos pernas enormes, mas e as mãos? Eu não estou falando de bíceps recordistas ou algo assim agora. Estou falando de mãos em geral. A recordista a esse respeito é uma mulher da Tailândia chamada Duanjai Samak Saman. Por décadas, ela sofreu de uma forma rara de gigantismo localizado em suas mãos. Por causa disso, seus membros incharam ao tamanho de canos de água e pesam várias dezenas de quilos cada um. O peso total das mãos de Duanjai é de cerca de 100 quilos. Quase tanto quanto as pernas gigantes de Mandy Sellers. Acontece que a tailandesa tem o que é chamado de elefantíase. Manifesta-se em um aumento constante no tamanho de uma parte do corpo devido ao crescimento excessivo da pele e do tecido subcutâneo. Se a doença afeta os braços, geralmente afeta as mãos ou os dedos aumentam. Então, o caso de Duanjai é único. Como no caso de Mandy Sellers, apenas a cirurgia pode parar a doença, mas não por muito tempo. Quando ela tinha 25 anos, ela passou por sua primeira cirurgia para remover gordura de seus membros. Mas logo suas reservas foram restauradas e suas mãos incharam ainda mais. A única maneira de se livrar completamente disso é amputando as mãos. Mas Duanjai não está pronta para isso. E ela não precisa disso. Aprendeu a conviver muito bem com sua condição. Faz bom uso de suas mãos gigantes e até administra com sucesso sua própria loja. Julie Felton A primeira vista de Julie Felton da pequena cidade britânica de Ellesmere parece bastante normal. Exceto que ela é bastante alta. Tem 1,96m de altura, mas se você olhar para os pés dela, verá algo especial. Julie Felton tem tamanho masculino no Reino Unido. 15 pés Isso é o tamanho 15,5 nos Estados Unidos e 49,5 na Europa. O comprimento de seus pés é pouco mais de 30 centímetros. Ela tem os pés mais longos do que qualquer mulher do mundo, o que a torna recordista. Mas a própria Julie não está entusiasmada com isso. Sapatos femininos desse tamanho praticamente não estão disponíveis nas lojas. Então, ela precisa comprar sapatos nos departamentos masculinos. Se ela quer algo feminino, ela tem que ir a artesãos e fazer sapatos personalizados. Ela fez isso para seu casamento. Embora seus pés pareçam irreais, estão longe do limite. O recorde mundial absoluto é da venezuelana Jason Hernandez. Não muito tempo atrás, ela entrou no Guinness Book por calçar 57 na tabela de tamanhos europeus. Seus pés excedem uns 40 centímetros de comprimento. Como no caso de Julie Felton, não é fácil para a venezuelana conviver com tal característica. Isso é tudo pessoal. Qual sua altura e tamanho de seu pé? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!